Música Bom, Alberto, Diana Prazer, sou modesto Prazer conhecê-lo aqui na caminhada Deus abençoe aí, tá? Tudo bom Deus te bendiga, Alberto E a tua esposa e a tua família também Toda a sua família Graças Boa caminhada, vamos seguir Boa caminhada Vou saindo de Tocos de Mují para Estiva 22 km Tocos de Mují para Estiva 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 Para encontrar o irmão Os braços já parecidas Os braços já parecidas Tocos de Mují para Estiva Os braços já parecidas Tocos de Mují para Estiva Tocos de Mují para Estiva Bom, aqui com a senhora Vilma, como está senhora? Tudo bem, graças a Deus. Sim, obrigado por um jugo de suco de morango. Tanto pra minha terra, eu renasci. Os anos que fiquei distante, acho que morri. Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros. Ao cair da tarde no velho terreno, a gente cantava as mais lindas canções. Viola fina de minha voz, doendo perfeito. Hoje eu não cantava, dormia meu peito. Na cidade grande só tive ilusões. Mas voltei, mas voltei, eu voltei. E ao passar na porteira, mate o perfume. Eu fiz contato pelos vagalões. Pois era uma linda noite no ar. Veio que estou chegando a Estiba! Precioso, precioso Viaje